Namastê Um assunto novo que eu queria falar com vocês Eu acredito que esse assunto é muito importante Muito legal para isso Uma pessoa normal Não estou dizendo pessoas iluminadas Nem pessoas maduras espiritualmente Estou dizendo uma pessoa normal O seu cérebro percebe a sua realidade A sua volta 10 segundos em 1 minuto Então em 60 segundos Apenas 10 segundos A pessoa comum, normal Ela tem a percepção O seu cérebro capta A realidade à volta dela Isso seria como um leão Estar preso em uma jaula E ele acreditar que o mundo dele real É somente isso, para você ter ideia Agora pessoas iluminadas Pessoas maduras espiritualmente O nível de percepção é muito maior Já uma pessoa com Despersonalização, desrealização Esse nível é bem menor Então digamos Talvez uma pessoa com despersonalização alta A pessoa está há meses Sem perceber a sua volta Sem capturar a dimensão Que está à sua volta Ok? Então eu acredito que todo mundo Passa por isso A questão é que alguns Ficam presos nesse labirinto mental Como eu sempre falo Despersonalização não é uma doença Ela é um sintoma De uma mudança De algo que está ocorrendo Com o seu interior Talvez uma expansão Da sua consciência Talvez uma mudança de crença Um choque de realidade Talvez um susto que você teve Ok? Diversas coisas podem te levar A ter isso Como ansiedade Depressão Né? Alucinógenos Estimulantes Principalmente Que eu vejo de pessoa Que toma Por exemplo Ansiolítico Antidepressivo E estimulante Termogênico Cafeína Café Que tem despersonalização São os principais fatores Ok? A maioria Está nesse labirinto mental Por isso Ok? Então vamos lá Tem uma frase de Albert Einstein Que eu acho que É base para isso A frase diz assim Tudo aquilo que o homem ignora Não existe para ele O universo de cada um Se resume no tamanho Do seu saber Olha que interessante Tudo que o homem ignora Não existe para ele O que é a despersonalização? Quando a pessoa ignora A sua volta Talvez você fale assim Não, eu não ignoro É que eu não sinto Eu não percebo Isso é uma forma de ignorar Talvez o teu choque espiritual O teu choque emocional Que você teve O teu choque de crença Talvez a sua experiência Com o alucinógeno Talvez o nível de cafeína Que você consome De estimulante Algo aconteceu Que fez com que você Tivesse um Desconectar Se desconectou Você começou a olhar Para o universo A sua volta De uma forma diferente Então você começou O que? A ignorar ele Pessoas por exemplo Com ansiedade Com síndrome do pânico Com depressão muito forte O que acontece? A pessoa tem tanto medo Tanto pavor Que ela começa A ignorar a volta dela O trauma que ela teve Foi tão grande Machucou Feriu tanto Que ela ignorou Tudo que estava à volta dela Então isso passou A não existir Para ela Isso existe Mas para ela O cérebro dela Bloqueou Como não existe Então ela olha Para a volta Puxa Isso é real Talvez o corpo dela Também Quando a pessoa Começou a ignorar A volta O corpo dela Tudo que está Ao redor dela Ela se focou Somente na dor No trauma No medo Na depressão Na ansiedade Na experiência Que ela teve No choque Independente Da raiz do problema A pessoa Ignorou O universo A volta Ignorou O corpo dela Ignorou A vida dela Ela entrou Nesse estado De despersonalização E desrealização Porque isso Deixou de existir Isso é um princípio Da física Ok Deixou de existir Ela acredita Que isso não é real Acredita Que nada existe Que tudo é uma ilusão Tudo é uma mentira E aí Como sair disso Muito fácil A questão é Será que o seu coração O teu espírito A tua mente Está preparada Para encarar isso Talvez a pessoa Sofreu um baque Um trauma Um medo Muito grande Como eu falei Que ela tem medo De encarar a realidade Então ela prefere Inconscientemente Ignorar Como que nós Vencemos isso Tem um vídeo Um ou dois vídeos Anteriores Que eu falo O processo De mudar a mente A despersonalização É você Ignorar o universo A tua volta Como que a cura Você não ignorar Você aceitar O universo Que está à sua volta Aceitar Aceitar Que o mundo É injusto Aceitar Que a mentira A rouba A engano A traições Aceitar Que é doloroso Sim viver Neste mundo Aceitar Que apesar De tudo isso Também existem Coisas maravilhosas E ótimas Para a gente Viver nesse mundo Aceitar Que a vida existe Independente Do trauma Do problema Que você teve Aceitar Que a vida existe A vida pode seguir Com uma doença A vida pode seguir Talvez com Uma grande decepção Que você teve Se você aceitar O que te levou A ter esse trauma O problema Que te levou A isso Talvez pessoas Muito filosóficas Que filósofam Muito sobre a existência Da vida Ficam viajando Pirando muito nisso Esqueceram a volta Por quê? Os seus pensamentos Fizeram o quê? O foco Principal Esqueceu a volta Ignorou O que está à volta Pensou tanto Em algo Que ignorou O que está à volta Nós Somos seres espirituais É o que eu acredito Ok? Estamos Em constante mudança Transformação Mas Nós estamos Nesse planeta Nesse momento Então nós Precisamos sim Nos conectar A ele Como? Não ignorando Aceitando E compreendendo Que estamos aqui Está em crise De despersonalização Está desconectado Está desligado Está difícil Ok Vamos lá Melhor coisa Que eu diria Vai para a terra Para a grama Tira o sapato Tira o chinelo Tira a meia Bota o teu pé no chão Mete a tua mão Na terra Olha para o lugar Dar a volta E falar assim Eu estou aqui Agora E isso é A minha realidade Estou nesse planeta Neste momento Estou Nesse universo Neste momento Ainda que eu não goste Ainda que tenha Diversos problemas Aqui Talvez você pode ser A solução Ou uma das soluções Uma das peças chaves Para transformar Esse planeta Ok? Estou aqui É Isso existe Não estou me ignorando Vou encarar isso Vou Aceitar Que isso existe Vou aceitar Que estou aqui Não gosto Não concordo Não importa Mas vou Aceitar Não vou Ignorar A hora que você Menos perceber Você começa o que? A se conectar Com a terra Se conectar Com esse universo Qual nós estamos vivendo Sua despersonalização Desaparece Como eu falei Isso é um princípio de física Você começar A se focar Aonde você está Nesse universo Nessa dimensão Ok? Há uma meditação Chamada atenção plena Dependendo da pessoa Que estiver guiando ela Isso pode te ajudar muito Como também pode te piorar Então minha intenção É colocar uma meditação Logo mais Atenção plena Guiando Treinando as pessoas Para fazerem isso Para quê? Para você se focar Nesse universo Para você colocar A tua atenção O teu foco Na sua volta Quanto mais você faz isso Mais você se conecta E se desconecta Dos seus pensamentos Despersonalização Somente você olhar Para si Somente colocar o foco Em algo Que você esquece A sua volta Eu lembro uma vez Num campeonato paulista De jiu-jitsu Eu era um dos favoritos A ganhar o título E eu perdi Na primeira luta E era vaga Para o campeonato mundial Cara Eu fiquei muito puto Muito puto Você não tem noção Acho que eu lembro Eu tinha 16 anos Ou 17 Foi um dos momentos Que eu mais fiquei puto Da minha vida Mais fiquei puto Da minha vida Eu perdi Na minha categoria Que era até 66 quilos Não lembro Ou 70 61 Era a faixa de peso Que eu lutava Eu era leve Digamos Leve Pena Minha categoria E eu perdi E aí eu estava fora Não podia nem lutar O mundial E eu costumava lutar O absoluto Que o absoluto É todas as categorias De peso Podia pegar um cara Eu com 60 60 quilos Podia lutar Com um cara De 120 quilos E eu estava inscrito No absoluto Eu subi Depois que eu perdi Sentei num canto E aí veio todo um Poxa A gente acreditava Que você podia ser campeão mundial Mas você acabou perdendo No paulista Acontece Paciência Era meu último ano Naquela faixa Tinha 17 anos 17? É 17 Meu último ano Naquela faixa Então era As pessoas acreditavam Que eu podia ser campeão mundial Naquela faixa O pessoal veio Poxa Acontece Passa Mas não esquenta a cabeça Não se preocupe Tentando me consolar Meu prof Ele falou Desencana Vai pra casa Descansa Bota a cabeça em ordem E aí tenta fazer a seletiva No Rio Porque ele tinha uma seletiva Mas era praticamente Um campeonato mundial A seletiva Tenta fazer a seletiva No Rio Quem sabe você pode ir pro mundial Aconteceu Você não tava bem no dia Eu não respondi ninguém Eu parecia que eu tava Tava alucinado As pessoas falavam comigo Eu ia ignorar Eu só mexia a cabeça Assim Ficava quieto E eu fiquei isolado No canto do ginásio Quieto Não falando com ninguém Eu esqueci tudo Que tava à minha volta Tudo 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 Tava assim Digamos Somente em mim Tava despersonalizado Né Bem Totalmente Despersonalizado E aí O que que aconteceu Cara Isso foi de manhã No final da tarde O cara catou o microfone Ah Atenção Categoria tal Categoria Idade tal Categoria absoluta Queiram comparecer Área tal Né O pessoal achava Que eu nem ia mais lutar Todo mundo falou Não Nem luta Não precisa Desencana Vai botar tua cabeça no lugar Talvez eu tava Acho que meio estressado Com algumas coisas Eu nem lembro O que que aconteceu Faz muito tempo E aí eu levantei Eu botei meu kimono E fui E aí o pessoal Você vai Você vai Eu nem respondi O pessoal Eu tava digamos Alucinado Tinha gente que veio falar Pra mim Cara você pareceu um autista Você tava vivendo Somente em você No seu mundo E eu nem respondi Ninguém Eu saia andando Sem falar com ninguém Aí chegou a primeira luta Era um cara Que se eu não me engano Tinha 90 quilos Eu de 60 70 E o cara de 90 Só que o cara Tinha sido campeão Paulista Na categoria Né E também tinha sido Campeão absoluto Do campeonato passado Então o cara Era bom pra caramba E muito mais pesado Que eu Aí meu professor Chegou e falou assim Ó Sem pressa Sem Né Sem Vai com calma Eu não ouvia nada O que ele falou Ele falou Ó Tudo pode mudar Tenta se focar Eu tava ignorando Tudo que tava à minha volta Era somente eu Eu canalizei tudo Que eu tinha em mim Eu falei assim Cara É minha vez Meu momento Começou a luta Eu peguei o cara Em tipo 10, 20 segundos E o cara Numa chave de braço O cara desistiu O cara ficou assim O cara ficou mais desconectado Do que eu E o cara ficou olhando O cara fica O que que aconteceu Aí o professor Ele falou Meu Eu não sei Parece que eu vou me desmaiar Eu tô estranho Tipo Não que o cara tava passando mal Mas acho que eu tava tão rápido Tão explosão Que eu acredito que eu tava muito mais forte Muito mais rápido E foi Acabou Ganhei Entendeu? O cara ficou assim Desconectado Por quê? Pela tamanha frequência eletromagnética Que eu pude canalizar nisso Ok? Então eu acredito que essa desconexão Acontece com um objetivo Muito poderoso Só que muitas das pessoas não sabem disso Entendeu? E eu ganhei desse cara Ganhei uma outra luta depois Que o cara era mais pesado ainda E ganhei a final E fui campeão paulista absoluto Ok? Eu fui campeão no mais difícil Fui pro mundial Entendeu? Fui campeão no mais difícil Perdi o mais fácil Por quê? Porque eu usei Essa desconexão Como algo poderoso Eu não me desconecte Eu me desconectei E não fiquei Ah, o que é isso? E agora? O que vai acontecer? Não Eu me desconectei com o objetivo De resolver o meu problema E resolvi Entendeu? Foi pra mim uma luta Uma competição Algo meio babaca Meio sutil Meio Meio Não sutil Meio Sem motivo Talvez Você se desconectou Pra resolver o problema Na tua vida Criar força E romper com a amizade que deve Romper tua força E largar A cafeína Largar o açúcar Algumas drogas desse tipo Que te levam A ficar ansioso Entendeu? Você não sabe Talvez por que aconteceu Mas eu acredito Que nada acontece Por acaso na vida Eu acredito Que isso se aconteceu Tem um propósito E um propósito Pra você melhorar Crescer E ser uma melhor pessoa Como eu falei As pessoas que me mandam O recado Muitas delas Agradecem Pelos vídeos E por esse despertar Que as pessoas Têm visto que a vida É de uma forma melhor O sol Tem sido mais colorido A grama Tem sido mais bonita Por quê? Porque viu Que a despersonalização Não foi uma destruição Mas foi uma forma De esquecer O que tá à volta Olhar pro seu interior E voltar pro mundo E ver o mundo De uma forma diferente Pessoas Iogues Que meditam profundamente Se desconectam É normal a gente Se desconectar do mundo Eu me desconecto Do mundo Constantemente Só que eu não chamo Isso de despersonalização Porque não é Pelo uma crise Não é por um medo Eu entro na meditação Me desconecto Me sento No meu eu superior E volto conectado A hora que eu olho Pra minha volta A hora que eu percebo A minha volta Eu começo a ter Uma atenção plena Muito maior Eu começo a me centrar Nesse universo De uma forma Totalmente diferente Ok? De uma forma maravilhosa Eu olho pra vida Como algo maravilhoso E não como assustador Ok? Então Espero que vocês Possam compreender isso Vou logo mais Colocar uma meditação Plena Guiada Pra ajudar vocês Ok? Saiba que isso é A melhor coisa Que tá acontecendo Na sua vida Por pior que seja Isso é a melhor coisa Que tá acontecendo Na sua vida Você vai ver A vida de uma forma Totalmente diferente Ok? Satinã